Os atletas que vão participar, Juan Sanches da Argentina, vai ser o primeiro a se apresentar, ele que foi sexto no Mundial. A Argentina não vem tendo o mesmo sucesso com os homens nos Jogos Pan-Americanos em comparação ao sucesso com as mulheres. A Argentina não vem tendo o mesmo sucesso com as mulheres. A Argentina não vem tendo o mesmo sucesso com as mulheres. A Argentina não vem tendo o mesmo sucesso com as mulheres. A Argentina não vem tendo o mesmo sucesso com as mulheres. Eu vou ser o pai do seu filho Eu vou ter um tempo com você Eu sei que você conhece e você conhece mine Nós tínhamos nossas dúvidas, mas agora estamos bem E eu amo você, eu sinto que isso é verdade Eu não posso viver sem você Goodbye, meu amor Goodbye, meu amigo Você foi a pessoa Você foi a pessoa para mim Goodbye, meu amor Goodbye, meu amigo Você foi a pessoa para mim Eu sou hollow, baby Eu sou hollow Eu sou, eu sou, eu sou hollow Eu sou hollow, baby Eu sou hollow Eu sou, eu sou, eu sou hollow Juan Sanchez da Argentina O atleta top 6 no mundo Representando a Argentina Querendo levar a Argentina de volta ao pódio em jogos pan-americanos Isso não aconteceu em 2015 A Argentina ficou fora do pódio no masculino Vinha numa sequência de medalhas de prata Do Daniel a Riola E antes do Daniel, a medalha de ouro do Walter Iglesias Portanto, o Juan Sanchez tem todo esse histórico nas costas O peso é imenso Ele quer colocar a Argentina de volta no pódio Que inclusive o Walter Iglesias é o técnico dele É esse rapaz que está sentado com ele aí Olha, indiscutível Bruno Isso é patinação artística Observe a parte de interpretação desse rapaz Ele é constante Ele parece que incorpora Começou a música, mudou até a feição dele Ele conseguiu manter esse ritmo do início do programa até o final Observe aí a pontuação dele, excelente 60.95 no total Muito feliz com o resultado Muito boa apresentação Bruno, muito consistente Extremamente habilidoso Um programa coreográfico maravilhoso E a parte da interpretação espetacular Um fortíssimo, fortíssimo